Como vai, você? Eu preciso saber, da sua vida Peça alguém pra me contar, sobre o seu dia Anoiteceu, e eu preciso, de saber Como vai, você? Que já modificou, a minha vida Razão da minha paz, tão dividida Nem sei, se eu gosto mais de mim, ou de você Vem, que a sede de te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Vem, que o tempo pode abastar nós dois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai, você? Eu preciso saber, da sua vida Peço alguém pra me contar, sobre o seu dia Anoiteceu, e eu preciso só saber Como vai, você? Que já modificou, a minha vida Razão da minha paz, tão dividida Nem sei, se gosto mais de mim, ou de você Vem, que a sede de te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Preciso tanto me fazer feliz Vem, que o tempo pode abastar nós dois Não deixe tanto me fazer feliz Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai, você? Como vai, você? Como vai, você? Como vai, você? Não deixe tanto me fazer feliz Eu penso que não dê Olha e vai, você? Obrigado.